Salve servo da música, servo da igreja, como é que você está? Tudo bem? Eu estou aqui para gravar a pedidos da nossa comunidade de seguidores que acompanham o nosso trabalho no Instagram, no Youtube, o Exulted, ou Exult, em português, que é a proclamação da Páscoa, em latim, Preconium Pascalis. O que é isso? Esse canto, que é mais uma cantilação, exatamente um canto, mas uma cantilação, é aquilo que é cantado no início da celebração da Vigília Pascal, quando começa a Vigília Pascal, que nós temos a entrada da luz, a entrada do sírio, a marcação do sírio, a benção do fogo, a procissão do ex-alor de Cristo, esse aqui é o Missal, que eu estou conferindo, e depois dessa entrada se canta o Preconium Pascalis, a proclamação da Páscoa, chamado convencionalmente de Exult, que é Exulted, porque ele começa com essa palavra, Exulted. A forma dele em latim, vocês podem conferir aqui no Ordo, que eu tenho aqui atrás, o Ordo Misse, certo? Está lá no final, quem tiver e puder acessar esse livro. É um conteúdo que também está presente no cerimonial dos bispos, certo? E ele tem várias formas. Tem a forma para o ministro ordenado cantar, a forma para o ministro leigo cantar. Eu vou apresentar para vocês só uma forma, que é a forma do ministro ordenado, que é a mais longa. Mas eu vou explicar o princípio, porque isso aqui, na verdade, é uma cantilação. Nós temos um modelo melódico para encaixar no texto. A gente chama esses modelos melódicos de praticamente um tom, um tom salmódico, um tom de cantilação, um tom estereotipado. Então, tem várias maneiras de chamar. De um tipo de cantilação bem antiga, cantilação arcaica, que a gente encaixa no texto. Então, tem claramente três partes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem a parte inicial, que é uma melodia mais própria do Exult, que a gente vai encontrar também em outros lugares mais raramente. essa melodia. E nós temos depois, lá no fim, a cantilação, que é a mesma cantilação da oração eucarística. Então, a gente vai meio que aprender um pouco da cantilação da oração eucarística junto, porque é uma oração que é feita. E vocês vão entender a estrutura. Agora, eu vou só explicando. Vocês peguem o texto. Peguem o texto mais longo, o texto para o ministro ordenado. Não vai aparecer na tela. Eu vou só cantar. Eu tenho um material aqui elaborado. É um elaborado e gentilmente cedido pelo professor Cleiton Dias, que faz o trabalho da Arquidiocese de Campinas, usinários, um material excelente que é elaborado. O mesmo professor que faz as versões em português das canções do Marco Frisina. Então, uma pessoa muito gabaritada que me cedeu gentilmente essa elaboração. Nós vamos aprender cantando aqui. E o material, ao que tudo indica, vai ser publicado, em breve publicado. Estará disponível para vocês terem também impresso, escrito, em forma gregoriana, com tudo que tem direito. Então, vamos começar aqui. Como eu disse, eu não tenho texto, mas vocês tomem o texto. E eu vou mostrando como a gente cantila. Ele é cantilado começando com as notas. Sol, Lá, Dó. Só que o Dó fica muito agudo. Se você fizer tudo na resta de Dó, você vai ficar com a voz cansada até o fim. Convencionalmente, se cantila mais ou menos um tom abaixo. Então, como se fosse Fá, Sol, Si, Bemol. Eu vou fazer um pouco mais grave aqui, para não ficar muito cansativo. Vou imaginar que eu desci esse Dó, três semitons. Então, vai ser como se fosse o Lá. Então, esse vai ser o Dó. Dó, Sol, Lá, Dó. Eu não vou baixar mais, porque senão fica muito grave. Tem uma frase que vai muito para o grave. Tem uma cadência aqui, faz assim. Então, vamos lá. O primeiro verso diz o seguinte. E aí, cabe uma observação aqui. A nossa versão em português, ela foi escrita com uma métrica quase de hino. Com a mesma quantidade de sílabas, com, às vezes, rimas. Nesse aspecto mais de hino. Mas o Exute é um canto de um texto em prosa, um texto livre, como se fosse uma oração. Mas nossas propostas sempre, nossas traduções, têm um pouco dessa pegada, que é mais de verso poético, em rimas e tudo. Em português, essa é a escolha das nossas versões da Conferência Episcopal para, talvez, fazer outras versões musicais populares que sejam mais próximas da realidade do povo. Às vezes, é muito complicado conseguir entender o que é um canto salmodeado e não um canto heróico e hino, que tem sempre uma cadência igual. Isso é meio difícil de entender. Mas o nosso esforço é esse aqui. Então, mesmo sendo um canto todo metrificado, nós vamos cantilá-lo, porque essa é a proposta do Exute. Então, vamos lá. O primeiro verso diz... Exute o céu e os anjos triunfantes, recebam a cadência em poesia. Mensageiros de Deus, desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes a vitória de um rei anunciando. Então, a poesiazinha foi pensada para ser métrica. Mas, em cantilação, vai ficar... Exulte o céu e os anjos triunfantes. De novo. Exulte o céu e os anjos triunfantes. Exulte o céu... Tem essa descidinha aqui. Memorize essa melodia, porque ela vai repetir. Então, eu estou ensinando bastante a primeira, porque vocês vão ver que ela vai repetir nas próximas versas, nas próximas estrofes. E os anjos triunfantes, Mensageiros de Deus, desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes. Mais uma vez. Façam soar trombetas fulgurantes. A vitória de um rei anunciando. A vitória de um rei anunciando. E agora, essa melodia vai se repetir pelos próximos versos. Durante a primeira parte. Durante essa primeira parte. Alegre-se também a terra, amiga. Que em meio a tantas luzes resplandece. Aí, a terceira melodia. E vendo dissipar-se a... Aí tem várias edições, tá? E vendo dissipar-se a treva antiga. Mais uma vez. E vendo dissipar-se a treva antiga. Ao sol, ao sol do eterno rei, brilha e se aquece. Ao sol do eterno rei, brilha e se aquece. Ao sol do eterno rei, brilha e se aquece. Ao sol do eterno rei, brilha e se aquece. Mais uma vez inteira. Alegre-se também a terra, amiga. Que em meio a tantas luzes resplandece. E vendo dissipar-se a treva antiga. Ao sol do eterno rei, brilha e se aquece. Terceira estrofe. Que ama a igreja, alegre-se igualmente. Erguendo as velas deste fogo novo. E escute reboando de repente. O aleluia cantado pelo povo. Mesma melodia, gente, tá? Terceira estrofe aqui. Mesma melodia. Muda um pouquinho aqui a primeira frase. Aqui ela teve mais um enfeite. Essa tem menos. Mas basicamente a mesma coisa. E a partir de agora, depois dessa terceira. Que começou a primora exulte. A segunda alegre-se. E a terceira aqui a mãe igreja. A quarta, ela é no missão em colchetes. Porque é uma parte que se corta. Se for entoada. Sem ter o sacerdote fazendo o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que é a segunda parte. Que eu chamei de segunda parte aqui do exulte. Então a partir de agora, se o sacerdote não for fazer o Senhor esteja convosco. Esse diálogo. A gente corta até o final do diálogo. Que é o mesmo diálogo lá do início da oração eucarística. E aí depois disso vai vir uma oração que tem o mesmo tom da oração eucarística. Então eu vou fazer aqui. Porque o sacerdote pode ser que cantem. Então ele faz esse diálogo. Eles cantem sozinhos. E vós que estáis aqui, irmãos queridos, em torno desta chama reluzente, erguei os corações e assim unidos, invoquemos a Deus onipotente. Muda um pouquinho aqui, tá? De novo essa frase. Ele que por seus dons nada reclama, quis entre os seus levitas me encontrasse. E para cantar a glória desta chama, de sua luz um raio me transpasse. Traspasse, né? De sua luz um raio me transpasse. E agora vem o diálogo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação. Esse diálogo também vocês têm no material Missa Cantada, que nós elaboramos. Vou fazer de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação. Aqui termina a segunda parte do Exulti. E nós vamos entrar na terceira, que tem o caráter de uma tonalidade, um tom de oração eucarística. Então vai fazer... É nosso dever e salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. E aí essa melodia vai se repetir. Foi ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para pagar o antigo documento, na cruz de todo o seu sangue, sangue derramou. Mais uma vez. Na cruz de todo o seu sangue, derramou. Aí vem. Pois eis agora... Tem um desenhinho aqui, né? Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o Real Cordeiro se imolou. Marcando nossas portas, nossas almas, com o seu divino sangue e nos salvou. E aí tem a marcação aqui. Esta é, Senhor... Mais uma vez. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel. Transpondo o mar vermelho a pé e enxuto, rumo à terra, rumo à terra, rumo à terra onde corre leite e mel. Oh, noite... Aí tem essa marca aqui. Já aconteceu ali em cima. No... Pois eis agora... Oh, noite em que a coluna luminosa, as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, Em novo povo eleito congregou, em novo povo eleito congregou. Oh, noite em que Jesus rompeu o inferno, fazendo essa alisão aí. Ao ressurgir da morte e vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor. Só mais uma vez porque falhou aqui a dicção. Se não nos resgatasse em seu amor. Oh, Deus, quão estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgura. Não hesitar em dar o próprio filho, para a culpa dos servos resgatar. Aí um desenhinho aqui no O. Oh, pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Oh, culpa tão feliz que há merecido, a graça de um tão grande redentor. Aí segue. Só tu, noite feliz, soubeste a hora, em que o Cristo da morte ressurgia. E é por isso que de ti foi escrito, a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões. Dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz a paz e os corações. Oh, noite de alegria verdadeira, que prosta o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo, acende um sacrifício de louvor. Acolhe o Pai Santo, o fogo novo. Não perde ao dividir-se o seu fulgor. Será virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O sírio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda a fulgura, misture em sua luz a das estrelas, sentir-lhe quando o dia despontar. E para terminar? Que ele possa agradar-vos como o Filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará só o triunfal. Amém. A Assembleia responde o Amém dessa maneira. Bem, essa foi a versão estendida para ministro, para você cantar e entoar o Exultet, o Exult. E você pode adaptar as outras versões, entendendo que tem três partes. A primeira, né? Exult. Que tem a primeira, que começa assim, com o Exult. Primeira frase, só para vocês lembrarem. Exulte o céu e os anjos triunfantes. A frase do meio que é, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que vai ser omitida, se não for o sacerdote, foi entoar. E, depois, a última parte, que é essa oração, que é um tom de oração eucarística, que é usado aqui. Um tom de prefácio, no caso. Oração eucarística, não. Um tom de prefácio, que é usado nessa entoação final, a parte do... Sim, verdadeiramente é bom e justo. E sempre... Depois... Essa é a melodia que está encaixando. Cada um ponto tem seu detalhe. Treine, volte esse vídeo. Treine com calma. Eu fiz com calma, com paciência. Não fiz correndo aqui, para você poder treinar junto. Para depois cantar. Você pode encontrar uma versão cantada. Está parecida. Não está exatamente igual com o que está escrito. No canal do próprio professor Cleiton. Você pode encontrar o bispo. O arcebispo de Campinas entoando. Creio que seja o arcebispo que esteja entoando lá. O exulto inteiro. Para você poder se preparar para a Vigília Pascal. E a proclamação da Páscoa com o Tom Gregoriano. Fique com Deus. Até breve. Muito obrigado por sempre estar participando. E acompanhando o nosso trabalho. Até mais. Tchau тоже. Tchau tchau. Tchau. Tchau.